Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo Tampa lateral Shinerai Fenix Gold para o cliente Gleison, ele que realizou a compra através do site Mercado Livre Qual Guarani Auto Peças Taxi Produz para Venda O produto foi embalado aqui em 4 a 5 camadas de plástico bolha Para assegurar que chegue em perfeitas condições para ele Juntamente aqui o panfleto da promoção, endereço de loja física e nossa carta de apresentação aqui do Guarani Auto Peças Vamos estar colocando agora aqui na caixa As abas laterais são fechadas com cola A gente ainda vai passar uma fita aqui para que ela permaneça erguida A gente fecha aqui e vai dar início ao fechamento, lacrar ela aqui com fitas de advertência, de cuidado frágil e também de proteção do Guarani Auto Peças